No estado de São Paulo, a Prefeitura de São José do Rio Preto torna público dois novos os editais, sendo um de concursos público e outro de processo seletivo de níveis médio e superior, sob jornadas de 24 a 40 horas semanais. Os profissionais contratados sob regime jurídico estatutário ou regime especial devem receber remunerações que variam de R$ 2.604,07 a R$ 10.455,68. Vale ressaltar que o salário dos profissionais na função de procurador do município será acrescido os honorários advocatícios.